Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje de informações, vamos continuar aqui um vazamento sobre o Snapdragon 8G3 Saiu mais notícias sobre esse processador e vamos verificar aqui a notícia Snapdragon 8G3 deve ter novo design de núcleos 20% mais poderoso com até 3,7 GHz Essa frequência a gente já tinha comentado no vídeo de ontem, só que a atualização da notícia de hoje é o seguinte Ontem noticiamos que o Leaker Digital Chat Station afirmou que o Snapdragon 8G3 deve ter desempenho 20% superior em relação ao 8G2 Hoje novas informações foram reveladas pelo mesmo informante que relata que o chip deve ter design de núcleos de 1 mais 5 mais 2 O que é isso galera? Esse design de núcleos diferente quer dizer que ele vai ter núcleos mais potentes com foco Eles separaram nos núcleos ali para ter um desempenho melhor Como a nova GPU Adreno 750, a gente falou ontem sobre essa GPU Para termos comparação, o design do Snapdragon 8G2 é o seguinte 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3 que é como os núcleos são separados O que significa que o Snapdragon 8G3 deve ter mais núcleos de alto desempenho Que devem ter frequência de até 3,7 GHz Olha que bacana, então para vocês verem o que eu falei Essa divisão significa que vai ter mais núcleos mais poderosos Então por isso que eles estão preocupados com o novo chipset da Apple Que está vindo também no final desse ano Então eles estão querendo bater de frente com ele Falando agora da GPU, é dito que o Adreno 750 deve ter desempenho muito superior E caixa L3 de 10 MB ao invés de 8 O Snapdragon 8G2 tem um caixa de 8 MB, então vai subir também para 10 Uma grande evolução, galera, nesse chip está vindo, com certeza Muito mais rápido, tendo um desempenho muito melhor Por fim, o Lee que ainda diz que o Snapdragon 8G3 Deve ter a mesma eficiência energética do seu sucessor Ah, entendi O que significa que essa geração focará principalmente em desempenho Dessa forma, a Samsung terá que se esforçar mais ainda Para que os Exynos 2900 possam brigar diretamente com o próximo chip da Qualcomm Então galera, eu entendi o que eles fizeram Então eles pegaram, colocaram aí a mesma eficiência energética Geralmente eles reduzem, eles pegam ali Conseguem fazer uma eficiência energética melhor E aumentam o desempenho Dessa vez manter a mesma eficiência energética Mas aumentaram o desempenho Então ele vai continuar economizando da mesma forma que o 8G2 Não vai ter melhorias, mas aumentou o desempenho Para isso não afetar ali o custo Não afetar também as peças que eles estão usando Então foi uma estratégia bem bacana aí Que a Qualcomm resolveu fazer esse ano Eu espero galera, e estou muito animado com esse chip Depois que lançou o 7 Plus Gen 2 Com aquele poderio todo Então eu acredito sim que esse chip aqui Vai vir destruindo tudo galera Vamos esperar mais informações Vamos ver mais com novidades Dessa vez o cache aí que foi aumentado do L3 A arquitetura nova 1, 2, 2 e 3 A separação dos núcleos E vamos ver o que mais reserva aí O Snapdragon 8G3 Para a gente ter noção Como será o nosso novo processador Bom pessoal, a notícia que eu ia trazer para vocês É hoje e é essa Tamo junto, um abraço Fica com Deus E valeu! Tchau! 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 Tchau!